Pessoal, estou voltando aqui. Vou falar novamente um detalhe desse vídeo aqui, que é muito importante. Na verdade, é o mais importante de tudo. A Ciesp é um exercício onde os cadetes são conceituados ao final, todo o acampamento da Ciesp. E os cadetes que vão mal, não se destacam, ou melhor, não se preparam e tem um desempenho chamado I, que é de insuficiente, no ano seguinte eles voltam e fazem de novo. Então, não é bizu sair, tem que se dedicar, tem que se preparar, tem que aguentar o rojão e se pelo menos tem um conceito suficiente para não voltar no ano seguinte. Porque senão faz com a turma de baixo e se sair de novo, faz de novo. E se machucar durante a Ciesp, também vai fazer de novo. Se faltar também a Ciesp, vai fazer de novo. Então, pessoal, é isso aí. Eu esqueci de falar isso no vídeo, mas é muito importante falar esse detalhe aí, tá bom? Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus.